Qualidade, curtição, som legal Eu te juro que o futuro não existe Quando a gente não tá junto, fico muito inseguro Receoso, pode acreditar É como não amar A vida é tão sem graça Eu acho simplesmente que a gente pode ser Exatamente o contrário dessa dúvida que existe em mergulhar É como não viver A vida é uma piada Baby, não vá dizer que você não vem Baby, não vá dizer que tá tudo bem Baby, não tá Baby, não tá Baby, não tá Baby, não vá dizer que você não vem Baby, não vá dizer que tá tudo bem Baby, não tá Baby, não tá Baby, não tá Musquei, deixei pra dizer hoje que eu pensei foi ontem Acordei com o peso de um rinoceronte Não sei se é muito tarde pra dizer Mas eu amo você, sei lá Talvez você se espante e me ache tão biruta Mas é que a vida é muito culta se você não tá Baby, não vá dizer que você não vem Baby, não vá dizer que tá tudo bem 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 O Telo e o trovador, eu disse que ia machucar os corações Pô, Deft, de novo me torna o Roberto Carlos, tudo tá escorrendo Desculpa, eu me empolguei, eu gostei do som, você gostou? Ah, eu gostei, eu sei que ficou legal Eu gostei Eu gostei